Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Serginho, a gente queria convidar outra pessoa para fazer esse assunto aqui. Agora eu vou me ficar fino também aqui. A Magda já está me puxando a orelha. Então agora eu queria convidar a Janaína Depinê também, que é consultora de etiqueta, que vai também. Gostaria que você posicionasse ali, por gentileza, ao lado da Magda. Janaína, por favor. Tudo bem, Janaína? Nossa, bom dia. Tudo bem? Como é que vai a família? Tudo certinho? Ótimo. O maridão já está ali voltando à ativa. Voltou de férias, todo mundo já descansado, pronto para... Lá nos Alpes, americanos lá, esquio na neve e tudo. Quem acompanha a Janaína nas redes sociais sabe. Eu não arrisquei esquiar, não. Eu disse que você tem que aprender desde pequenininho, porque depois de adulto... Ah, Isa, dá para você. É para dar cambalhota e pagar mico, então eu achei melhor só olhar. Mas aqui, entre nós aqui, uma guerrinha de neve lá rolou, não é? Ah, com certeza. Aí é em família, isso é show de bola, gente. Principalmente entre os filhos. Janaína Depinê, esta é sua vida. Janaína, estamos aqui então também diante dessa mesa muito bonita que a Magda, decorações. Magda Gonçalves, que sempre nos ajuda aqui, nos presenteia, nos abençoa. Ela montou essa mesa e eu estava dando aqui as gafes aqui, isso. Estava nada que eu prestei atenção e você já está sabendo tudo. Pois é, ela está dando a dica aí de como montar. E aí, a gente ainda está continuando aí, né? Os masculinos do lado esquerdo, os femininos do lado direito. Eu queria até aproveitar, Janaína, te perguntar uma coisa aqui dentro desse assunto. Se você quiser acrescentar uma outra coisa também, né? Esse se portar na mesa, a gente falou aqui do guardanapo e tudo, né? Da forma de usar e tal. Então, braço, cotovelo, punho, o que eu ponho e o que eu não ponho? Porque tem uma regrinha nessa. Tem, a gente até brinca com as crianças, né? Que a gente fala sempre, às vezes e nunca. Nunca o cotovelo à mesa. Mas assim, pegando carona no que a Magda já passou, porque eu achei bem interessante, é muito legal falar para quem está em casa, que às vezes fala assim, nossa, é uma mesa muito sofisticada. É tão bom quando você monta uma mesa, assim, bem arrumada para a sua família. Não precisa ser para visita. Eu me lembro outro dia, eu montei uma mesa bem bonita e meu filho perguntou assim, mãe, quem vai vir jantar aqui? Eu falei assim, há dois homens bem bacanas que eu estou esperando, são muito especiais. E fiquei enrolando ele, montando a mesa. E aí meu esposo chegou, falei, pronto, a gente já pode jantar, que os dois homens já estão aqui. E ele achou o máximo. Então, assim, a gente tem que fazer isso também na nossa casa. E pegando esse embalo aí, também serve até mesmo para o estímulo, vamos dizer, do apetite também, até para as crianças, né? E do sentar à mesa, porque tem muitas casas que as pessoas comem em frente à TV, cada um come num canto da casa. Celular em cima da mesa, que é uma agafe. Ah, é isso que eu quero perguntar. É uma agafe. Então, pegando essas dicas de etiqueta e em cima do que a Magda já falou, essa história do suplá é interessante. Suplá vem de uma palavra francesa, que significa sob o prato. Mas a gente vê, às vezes, a pessoa que nunca teve noção, agora está tendo essa oportunidade aqui, ela às vezes pega o suplá e vai se servir lá no buffet. Porque ela chega no restaurante, está só assim, ó. Se a câmera conseguir mostrar, está só o suplá. Nossa. E aí ela não percebe que é um buffet, tem os pratos lá, então ela vai com o suplá. Ela até achou o prato grande mesmo, né? Ela falou, nossa, hoje eu vou comer pra caramba. Olha só. E ela vai com o suplá se servir. Então, você nota, o suplá, ele é grande. A Thaís, ela deu risada, ela já fez isso, talvez. Ela falou que fez isso lá, eu já vi gente pegar feijoada com o suplá. Ia sentar no sofá, num serviço americano, sentar no sofá com o suplá no colo. Achando que era o prato, é. Nossa. Então, o suplá fica sempre na mesa. Sempre na mesa. O suplá na mesa, como bem a Magda colocou, ajuda a marcar, ajuda a não deixar escorregar o prato, ajuda também a não sujar a mesa, ajuda a apoiar os talheres quando você está fazendo a refeição, porque uma dica importante, depois que você começou a refeição, o talher, ele não volta pra mesa mais. Por um motivo óbvio, a dona de casa sabe disso. Você não quer sujar a toalha. Agora aqui. Então, você deixa ele sempre apoiado. Apoiado no suplá. No suplá ou no próprio prato. Mas o suplá, ele ajuda, porque você pode apoiar no suplá. Sou destro, a faca está do meu lado direito, com isso eu vou cortar, por exemplo, a minha carne ali, assim. Só que eu não como com a mão esquerda. Eu deixo a faca também e não volta pra mesa. Não volta pra mesa. Então, onde eu a coloco aqui? Você pode apoiar no prato ou no suplá. Tendo um suplá, você pode apoiar. Isso. Assim, ou no prato. Isso. E esse jeito. E esse jeito assim. Também pode, também está correto. Outra dica interessante, a pessoa acha que quando ela acabou a refeição, existe uma linguagem universal, que é a linguagem dos garçons, ela é universal. Gente, isso vale pra qualquer lugar do mundo que você fizer isso, as pessoas vão entender. Enquanto seus talheres estão no prato, qualquer garçom, qualquer pessoa entende que você ainda está fazendo sua refeição. Aí a pessoa acaba. Então, ela acha que ela tem que fazer um X. Como se fosse assim, acabei. Acabou. Não. Um X com talher, gente, no prato é só pra placa de estrada pra avisar que tem restaurante. A gente não precisa fazer um X, a gente faz um 2,10 com... Boa, boa, boa. A gente faz um 2,10, né, no relógio, ó, 2,10. Então, dá mais ou menos 2,10, é uma opção. Você também pode colocar 6,5. Então, sempre assim, a faca pro lado de dentro. O corte dela. O corte dela pro lado de dentro. Então, você coloca 2,10 ou 6,5. Isso aqui é uma linguagem universal, qualquer lugar no mundo. Se você fizer isso, o garçom entende que pode levar seu prato. Não faça o xixi. Agora, Janine, voltando aí, só aqui. Então, cortei o que eu precisei de cortar ali. Coloquei. Só que eu vou comer com a mão esquerda ou eu coloco delicadamente, eu volto com a minha mão e como. Isso, você sempre corta com a mão direita e você troca os talheres daí na hora de se servir. Muito bom. Então, a observação não é serrar. É cortar. É só uma vez. É, se o bife tá solado, aí você vai ter que ser serra elétrica, às vezes. Mas você vai... Você disfarça, mas às vezes acontece. Ah, e outra coisa, peraí. Já que é etiqueta, aproveitar as duas aqui. Porque o que o pessoal muito se faz é o quê? Tá lá comendo, aí troca, bota a faquinha na mão esquerda. Não é isso? Se eu tiver errado, vocês vão falar. E a faca torna-se ali uma pá. Uma pá. Uma pá. E isso também não é legal. A facinha é um gentleman, né? Ele sabe tudo. Claro que não. Porque não é pazinha. Senão eles iam ter criado uma pazinha pra gente, né? Do que comer. Outra dica interessante, falando de talheres, né? Acho que a Magda vai concordar comigo. Você não tá regiando uma orquestra quando você tá fazendo sua refeição. Então, não fica falando. E gesticulando. É, e a faca, aí quase acerta o colega do lado. Vou um arroz. Vou um arroz. Olha, isso acontece também, viu? Isso é importante, porque às vezes as pessoas têm muito medo. Eu, por exemplo, não sei se acontece com a Magda. Às vezes as pessoas não me chamam pra ir fazer alguma refeição, porque elas acham que... Eu teria medo. Tem medo. Mas, gente... Você imagina? Gafa acontece com todo mundo. Você tem aquela sensação de estar sendo avaliado o tempo todo. Você nem come direito. Verdade. Gente, é... Não é tão chique, assim, o tempo inteiro, não. E todo mundo erra. Por exemplo, com todo mundo já aconteceu de uma azeitona voar, um arroz escapulido prato. Então, isso acontece com todo mundo. Na hora de partir aquela carne, dá aquela escorregada a mais e... Você pede desculpa, pede desculpa. Agora, é interessante quando a gente fala de comidas que podem ser cortadas ou não. Por exemplo, tem certos frangos que têm ossos, você pode comer com a mão, sabia? Olha só. Uma coxinha, um frango a passarinho, pode comer com a mão. Olha só. E aí, geralmente, esses pratos que a gente pode comer com a mão, se a pessoa sabe disso tudo, ela deixa até aquele paninho. É uma toalhinha quente que é muito engraçada. Eu já vi gente no restaurante limpando o rosto. Mas o paninho quente... Impagável o negócio. É pra limpar a mão com gordura. Então, serve pra uma refeição, uma comida japonesa. É uma dica interessante. Quem não sabe comer com o palitinho, pode comer com a mão, sabia? Olha, imagina. Em vez de comer com o talher, que é ofensivo, melhor pegar com a mão. Então, é... É mais ofensivo com o talher do que com a mão. É, porque o talher correto é o hachi. E pela cultura, né? A cultura do chinês ou do japonês. No caso do... Por exemplo, de um... Algo assim mais... Tipo um frango, assim. A pessoa não quer colocar a mão. Porque também acontece. Não quer sujar. Não quer sujar e tudo. Não quer sujar e tudo. É. Apoia e desfia. É, vai soltando os pedacinhos, né? Torce pra ele tá bem macio. E aí vai soltando aos pouquinhos. Sabe o que a gente ainda me perguntou? Aí até perguntar pra Magda. O copo, ele fica de que lado? E eu vi que você colocou também uma outra colher aqui. Isso é sobremesa? Isso é sobremesa. Eu acho que podia trazer um negócio pra complementar isso aqui, gente. Olha só. Já são quase 11 horas da manhã. É, ficaria muito legal, inclusive. Eu acho que fica uma aula bem prática. Realismo. Realismo. Reality show aqui, ó. A taça, ela fica sempre do lado direito, né? Aqui no nosso caso, é uma taça pra água e suco. Se você vai servir outras bebidas, você vai adequar, né? Tem as taças específicas pra tipos de bebidas. Específicas, específicas. E aproveitando que a Magda tá falando da taça, uma dica pra quem fica meio perdido. Às vezes vai num restaurante ou num evento, num casamento, tem muita taça e a pessoa não sabe o que faz. Então, uma dica. Não precisa saber o que faz. O garçom sabe em qual taça ele vai servir. Você não precisa fazer nada. Não pega a taça e mostra pra ele. Ele sabe qual é. Fica tranquila. E observa, né? Uma dica de etiqueta muito boa é observe as pessoas que dominam mais, que já tem mais hábito de ir em eventos mais sofisticados, que aí você vai pegando o jeito. Acompanhe. Tem coisa que a gente faz pelo bom senso também, né? Tem coisa que a gente faz pelo bom senso. Usando a taça. Limpa-se o cano da boca, né? Ah, mas Sertinho, não é muito assim que a gente usa, tá? É, olha. Não, porque tá no colo. Eu coloquei aqui. É, tá no colo. A gente deixa ele dobrado. Dobrado assim, no meio. Com o lado virado pra você. Isso. Justamente porque eu vou limpar. A hora que eu tampar, ninguém vê o meu batom, a minha marca de gordura. O resto do frango. É, qualquer outra coisa. Aquela couve. Aquela couve no dente, né? Outra coisa, tudo que a gente coloca com o garfo na boca, a gente tira com o garfo da boca. Dando um exemplo. Um garoço da azeitona. Um garoço da azeitona. Um ossinho, talvez. Um ossinho. Então, não é feio. Você tá comendo e aí você discretamente vai lá e coloca no cantinho do prato. Gente, não é natural. Utiliza-se o suplá pra isso também? Pode ser? Você pode colocar pra dar uma disfarçadinha. Ok. Agora, Serginho. Aí, por exemplo, então limpa-se a boca pra você usar a taça. A taça. O colo. Agora, Serginho, o palito jamais. Não, o palito, essa daí. Jamais, jamais. Até eu sabia. É, eu tenho um desafio porque eu só tenho homem em casa, então eles não, eles, tudo eu tenho que explicar o porquê da regra. Então, eu vou explicar porque talvez em casa, né? Muitas esposas estão com marido que insistem. E usar o palito. Primeiro, meu esposo mesmo falou assim, mas se o palito não se usa mais, por que que ainda vendem? Eu falei, porque o palito é usado pra você beliscar o aperitivo, um queijinho, um salaminho. Agora, a mesa, a gente hoje tem uma coisa muito moderna chamada fio dental. E aí, os restaurantes têm geralmente no banheiro o fio dental. Você que é um bom anfitrião, que assiste de tudo um pouco, que tá super elegante, vai deixar lá no seu lavabo ou no banheiro social, quando tiver visita, um kitzinho com um enxaguante bucal, um fio dental, pra pessoa que sentiu que ficou meio agarradinho lá, ela pede licença. Pode até deixar lá aqueles palitinhos individuais, assim, por causa da pessoa, às vezes, fica mais fácil pra ela, talvez. Pode? Não, por que? Os dentistas vão concordar comigo. Fala, machuca. Machuca a gengiva. Então, faz bem pro seu dente não usar o palito. Olha o detalhe, gente. O que? Olha o detalhe. Ah, sim. Garçom. Ele é um homem de trabalho. Que brincadeira. De trabalho. Outra coisa importante, gente, o guardanapo também, às vezes ele é branco, não é bandeira branca, pra você chamar o garçom. Moça. Não, né? O guardanapo, ele fica no colo e só sai na hora que você acaba. Estando assim, aqui, o objetivo é fazer uma mesa mais informal pro dia a dia. Mas, por exemplo, no caso, num comportamento pra um restaurante, esse aceno ao garçom, por exemplo, na solicitação de algo, como que deve ser feito? Eu sempre dou essa dica de você primeiro perguntar o nome do garçom. Primeira coisa, ele vem na sua mesa, ele sempre vem à mesa da gente. E aí você pergunta o nome dele. Pronto, a partir dali, você chama pelo nome. Não é assim, não é... Não é assovio, não é oi, coisinha? Não. Eu cheguei. Eu cheguei. Ô, amigão. Ô, amigão. Ô, parça. Não, é o nome do garçom. Então, isso é a forma elegante. Fora que isso é respeitoso com a pessoa, respeita a profissão dela, que convenhamos, não é fácil. Tenta tirar uma mesa inteira pra você dar valor a um garçom. O que é bacana é que muitos, às vezes, restaurantes até vêm com o nome do garçom ali, né? E aí, aquilo ali não tá ali por acaso. Se você não usa óculos de leitura, já leia o nominho dele e pronto. É educado, né? Agora, ô, Magda, só uma perguntinha, então, na montagem da mesa. Ali, numa substituição, aqueles copos lá, não é isso? Isso, eu trouxe os copos pelo seguinte, se você não tem a taça em casa, você pode usar um copo, né? Que também vai ser servido no copo aqui a água ou o suco. Outra coisa, se você não tem os arranjos... Criatividade é tudo, né? Não é? Se você não tem os arranjos... Vou tirar aqui pra dar pra ver melhor. Obrigada. Ficou lindo, olha que gracinha. Você pode utilizar... Isso aqui são garrafinhas, né? Garrafinhas. Garrafinhas. Aí, de bebidas, de gerante e tal. E você pode usar uns galhinhos ou artificiais, ou até mesmo vai no jardim, corta uma florzinha, coloca. Fica um charme também. É só pelo aspecto decorativo mesmo, então isso aí é a criatividade. Não é o recurso financeiro, é a boa vontade. Por exemplo, se você não tem... Hoje em dia, gente, as mulheres fazem suplá até de crochê. Então, não tem meio que desculpa. Mas vamos supor que você não tem habilidade nenhuma pra fazer nada. E não tem recurso. Então, se você não tem o suplá e tudo mais, que você use um guardanapo de papel, coloque ele bonitinho à mesa. Tem várias dobraduras que dá pra fazer com guardanapo de papel e deixar a mesa mais com cara de preparada. Agora, é importante, o guardanapo de papel nunca vai ao colo, tá? Ao contrário do de tecido. O de papel você não põe no colo, o de papel fica à mesa. E ele fica onde? Do mesmo jeito? Ele fica do lado... Exatamente. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Dos masculinos, lado esquerdo. Isso. Mas aí você usa ele e mantém ele do lado esquerdo. Isso, mantém e deixa ele dobrado. Mas sabe o que é o pastor... Pra não mostrar o que você já limpou ali. Mas sabe o que é o pastor Márcio? Ele sempre nos ensina, e isso é uma realidade que eu acho que eu posso levar e compartilhar com todos os que nos assistem agora, a questão da... Ele sempre fala, a gente precisa saber ir a um barracão como ir a uma mansão. Então isso faz parte também da nossa vida, principalmente a todos nós que sempre somos convidados pra muitos lugares, a gente tem que saber se portar. Porque quando a gente vai a um lugar desse, por exemplo, eu sou chamado pra ir num almoço com alguém, não é só o pastor Serginho, é a Igreja Batista da Lagoinha que está indo, é o de tudo pouco que está indo, né? Tem esse lado também. É a importância do traquejo social, que é você saber tanto se portar de uma maneira mais simples, numa mesa simples, e também não fazer uma mesa muito elaborada quando seus convidados são simples. São pessoas mais simples, mais modestas, então você não dificulta pra eles, né? Então você simplifica. E também o contrário, ter esse traquejo social, isso é bom pras mulheres, pros homens, pra todos. E a gente ensina as crianças, porque isso é uma coisa que se aprende em casa. Não adianta você querer que a pessoa aprenda sozinha. Você tem que ensinar e repetir, repetir. E é diário, é isso, exatamente. Porque a gente foi assim com os nossos pais, repetindo, não coma de boca aberta, boca fechada. Mas hoje eu vejo tantas crianças que comem de boca aberta, porque quem está almoçando com elas... Adultos também, infelizmente. Porque quem está almoçando com elas? Sim. A babá, a empregada, às vezes elas estão almoçando sozinhas. Então os pais têm que tentar, pelo menos um deles, estar à mesa nas refeições. Ou, se os dois não podem juntos, um no almoço, um no jantar, pra ensinar esses hábitos. Eu queria só fazer... São muitas dúvidas, gente. Eu quero fazer uma pergunta pra Márcia. Leite first. Quando ela começou colocando os arranjos, eu fiquei com uma dúvida. Porque muitas casas, essa mesa é uma mesa menor, mas às vezes se coloca o que vai comer na mesa. E aí, nesse caso, não usaria arranjo ou não se deve colocar a comida na mesa? Olha, quando você coloca a comida na mesa, você está usando o serviço à brasileira, que é o que nós usamos no dia a dia. Não quer dizer que você não possa colocar os arranjos. Você coloca um arranjo menor, pode colocar um arranjo menor, nunca muito alto, né? Pra não atrapalhar a conversa. Até porque é o lugar de uma conversa, né? Uma conversa. Então você pode colocar, sim, as travessas sempre no centro e colocar também alguns arranjos pequenos, usando a criatividade, fica bonito. Vocês já viram que tem alguns casamentos, né? Que às vezes eles colocam um arranjo tão grande que você vai conversar com outra pessoa e você fica desviando, assim. Você tem que arredar, assim, por um lado. É, todo mundo bagunça a mesa. É, na verdade. Então, hoje eles têm usado muito uns arranjos mais finos, né? Pra você justamente não dar aquele volume no centro da mesa. As flores ficam lá em cima. Ficam lá em cima pra isso, pra você poder ver todo mundo. Voltando à parte do treinamento, Janaína, que você estava nos falando. Por exemplo, é normal que as crianças, naturalmente, deixem o arroz cair um pouco, um pouco da comida pra fora. Isso é até pela habilidade. É normal e isso não tem problema nenhum, tá? Nenhum. Até eu tive dois periquitinhos em casa, que eu brinco que acabava o almoço e parecia que tinha um periquito, tinha comida ali, de tanta comida em volta. Isso é normal, é questão da habilidade, coordenação motora que vai sendo aprimorada. Mas é importante que a gente esteja presente pra ensinar. Meu filho, não faça isso. Criança tem muito hábito de, às vezes, tirar qualquer coisa com a mão da boca. Ou então, não gostou, fala, é, cara. Então, a gente ensina. Você não gostou, você tira discretamente com o guardanapo. Quando não quer algo a ser servido. Porque eu acho que isso faz parte da etiqueta à mesa. Depende do serviço, né? Então, aqui, como a Magda colocou, o modelo americano. Então, eu suponho que tem um buffet onde vai ter os pratos. Quando o serviço é chamado à francesa, e talvez você já tenha visto isso, é quando o garçom traz o prato. É gostoso que você não tem que nem sair da mesa, né? É o mais sofisticado de todos. Aí, pastor Márcio, ó, pastor Márcio gosta de serviço à francesa. À francesa. No prato servido, e aí fica só a base, o suplá na mesa. Isso, eles já trazem o prato. Às vezes tem até aquela tampinha, eles tiram de inox. Ah, muito sofisticado, né? Dá aquela surpresa, assim, de todo mundo. Isso é chamado à francesa. Gastão de luvas. É para um evento super fofo. É um evento, ou restaurante costuma ter o serviço. Mas, no caso, a brasileira, porque, por exemplo, eu digo para os meus meninos, quando a gente vai a algum determinado lugar, eu sempre falo, olha, pode ficar tranquilo. Nós sabemos o que você gosta de comer, o que vocês comem, e nós vamos já orientar ou fazer para vocês, para não ter aquele problema de, não gosto disso, não precisa falar, porque a gente já sabe. Vale também? É, vale para o anfitrião, quando ele vai receber alguém em casa, é bom ele perguntar, você tem alguma restrição? Você e sua esposa vão almoçar na minha casa e perguntam, Sérgio, você tem alguma restrição? Você tem algo? Porque imagina que eu faço um peixe e você não gosta de peixe. Ou, às vezes, até alérgico. É alérgico. Um camarão é alérgico. A pessoa não pode comer. Não tem esse problema não, viu? Tá bom, bom saber, vou anotar aqui. Pode chamar para começar. Pode chamar qualquer coisa. Bom, então, isso é importante, isso é o papel do anfitrião. Mesmo se você vai receber a sogra, não quer que a sogra passe mal, né? Talvez tem gente que quer, mas não. Gente, não, pergunte o que a sogra gosta, ame sua sogra, faça o prato preferido dela. Afinal de contas, foi o útero que gerou o amor da sua vida. Isso, olha que lindo, que poeta. Então, você pensa sempre em quem você vai receber. Se é um evento, se é um almoço que você não, né? São várias pessoas convidadas, não vai poder fazer isso. Então, você vai se servir, se for essa americana que vai ter um buffet lá, você se serve do que você gosta. Se é um restaurante, você vai escolher seu prato. Então, não tem segredo. O que pode acontecer, especialmente com as crianças, é porque elas comem pelos olhos, todo mundo, aliás, né? A gente põe um negócio no prato e não sabe o que é. Sabe aquele objeto não identificado. Ah, que quando prova, não gostou. Não gostou. Aí você pode deixar. O ideal é que você, tudo que você colocar no prato, você coma. Só não vale lamber, né? Não, nem raspar e sopa, gente, também não vale nem caso, ó, não pode fazer assim, não. Ai, ai. Tomar aquele caldinho. Ai, meu aluninho, não pode também. Pegar com a sopa. Isso. Jamais. A gente não faz barulho. Você vai falar assim, é bobagem, né, Magda? As pessoas acham, às vezes, que é uma bobagem. Pra que não pode fazer barulho? Porque é indelicado com os outros. Ninguém quer saber o que você está comendo. Os barulhos, às vezes, muito mais comuns, já nos incomodam. Por exemplo, o do chiclete, quando mascado ali, com a boca aberta, aquilo ali incomoda profundamente. É, não, o chiclete, eu acho que... O macarrão, né, vai sugando ali, enfim. Só o sangue do bordeiro. Ah, o macarrão é interessante, porque o macarrão você não usa faca. Se você usar faca pro macarrão, é nova, é. É o maior desfeito do planeta lá. É uma blasfêmia lá, mas você enrola. É como se você estivesse tragando uma obra de arte. Você pode usar a colher pra auxiliar. Pra acolhar, né? Você faz assim, ó. Isso. Enrola. Você que a Isa adquiriu essa prática na sua última viagem, lá pra Milão, ali, na Cecília, ali, com o nosso querido pastor Flamengo. Amém, eu recebo, viu, Sérgio? Se você quiser me enviar. E aí você, claro, agora, acontece, o macarrão você colocou na boca, fica um fiozinho. Não tem jeito, com o garfim, você põe pra dentro. Também o queijo, que é comum, muita gente passa aperto com o queijo. Sai aquele fiozinho. Sai aquele fiozinho, fica esticado. É verdade, ou puxa assim, fica aquele fiozinho. Gente, isso acontece com todo mundo. Não é só que você fala, mas eu sou azarada. Comigo, o queijo estica. Não, com todo mundo. Você corta ele rapidinho e coloca na boca. Importante é a descrição. É que tem gente que faz disso um alarde. Ai, meu queijo. Aí fica pra você estar com chiclete, né? Não. Corta e vai embora. Muito legal. Agora, então, terminamos a refeição aqui. A mesa foi montada. A americana, o garçom vem e retira tudo. Quando eu coloco aqui, dez pras duas, seis e meia, o garçom já sabe que... Já sabe. É duas e dez. Ele já lê duas e dez. Dez pras duas. Ah, dez pras duas é assim, tá certo. É, não, aí você ia criar uma nova língua. Muito bem, muito bem. Ou seis e meia. O garçom já lê que você terminou e recolhe. Agora, vamos lembrar que a gente tá falando, assim, pra um público em geral, que, às vezes, é em casa. A pessoa fez isso. Em casa, o bom convidado, ele se oferece pra tirar o próprio prato. Principalmente se é um almoço informal, então não tem gente pra te ajudar. É simpático você fazer isso e levar seu próprio prato. Mas espera ver que todo mundo acabou. E uma dica essa da mão, né? Que a mão fica aqui, sempre aqui, às vezes, nunca. Quando a refeição acabou, os pratos já foram retirados, aí você pode ficar à vontade. Hora do cafezinho, é um bate-papo, é informal. Aí pode ir a debrução. Porque aí você tá à vontade, acabou, não tem mais refeição na mesa. Então, porque senão a gente fica muito engessado e fica aquela coisa assim, sem liberdade. Tem que ter esse despojamento no final da refeição. Só restou uma dúvida. Por favor, Magda. Você não pode deixar o convidado constrangido também, né? Com tanta coisa, tanta régua. Tantos aparatos. Em lugar, pra gente ir caminhando pro fim, lugar de sentar na mesa, por exemplo, a mulher, às vezes, o que quer fazer, né? Toda o que a fórmula diz, tem um lugar melhor pra ela que ela se sente, né? Pra ela, talvez, conseguir recolher, fazer as trocas, né? Porque às vezes ela vai levantar, sentar, levantar e sentar. É, bom, eu vou falar aí a Magda complementa, então. Se você tem uma... depende do tamanho da mesa, né? Então, a gente diz assim, uma mesa retangular, ela tem pontas. E tem uma brincadeira que a gente fala, quem senta na ponta paga a conta. A ponta é do anfitrião. E geralmente, no nosso caso, que somos cristãos, a gente valoriza e respeita e honra ao marido, né? Então, ele se sentou à ponta da mesa, a mulher vai se sentar logo ao lado dele, à direita. Então, isso é meio que natural. Se você quer... agora, tem pessoas que não têm noção nenhuma disso. Tem pessoas que já chegam e já sentam onde querem. Então, você pode fazer, e é uma dica interessante pra um jantar, uma coisa assim, colocar uns marcadores, colocar o nome da pessoa. E você pode fazer até um textinho, se você quiser, agradecendo a pessoa. Então, fica uma surpresa e é uma forma de obrigar a pessoa a sentar ali, né? O seu nome tá ali. Muito legal essa dica, né? Então, a pessoa senta ali. Sim. Marcador de lugar é super legal. Gente, eu gostei da aula e estou... Só tá faltando a refeição agora. Agora eu só preciso do test drive, da prática. Magda e Janaína, vou passar o meu número pra vocês. Se quiserem me convidar, nós vamos lá. Convidar. Vamos fazer uma refeição. Eu chamo a Magda, ela faz a decoração e eu só vou ficar observando. Olha, olha. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.